A Igreja da Salvação, aí do Pastor Ramiro, tô gravando essa mensagem, vocês podem ver que a gente tá de blusa, mesmo com sol aqui, aqui é o clima frio, mesmo na parte mais de sombra, mais frio ainda, mas tem sido uma bênção. Quero trazer essa mensagem pra vocês, porque tenho certeza que o Pastor Ramiro já tem falado pra vocês muitas coisas acerca da chamada missionária, e eu fico feliz porque o Pastor Ramiro tem esse coração missionário, de levar aos campos. Os campos estão muito brancos, irmãos, estão muito carentes. Aqui no Peru há regiões que nunca se ouviu de Jesus aqui, e tem campo. Apesar da igreja aqui, no Ministério Resgate, aqui, tem trabalhado, tá trabalhando com a chamada missionária, e estão trabalhando com a rádio, com essa visão, a necessidade ainda do campo aqui é muito grande, muito necessária, para que traçamos a palavra de Deus em muitos lugares, e levar o conhecimento, e principalmente, como vocês têm a visão do discipulado, através dos grupos familiares, né, é muito importante isso, esse trabalho aqui em Peru, e também em várias partes do mundo. Eu quero envolver vocês, quero passar meu conhecimento, é a parte onde possamos mostrar pra vocês, como se envolver nas três partes, com os pés do que vão, com as mãos do que ofertam, e com os joelhos do que oram, porque a oração é muito importante no campo missionário. Estarei de volta no dia 29 de julho, antes disso eu quero enviar mais vídeos pra vocês, para passar essa mensagem pra vocês, eu quero que vocês continuem orando por nós, tá, porque aqui qualquer oferta, qualquer, é, é, muita oração é muito necessário, tem muita coisa acontecendo aqui, vou passando pra vocês aos poucos, vocês estão ouvindo talvez de fundo um pouquinho a rádio, que está bem do lado, vou mostrar um pouquinho a igreja, vou mostrar um pouquinho a rádio, mostrar o quarto onde eu estou, né, pra que vocês possam estar orando, esteja orando conosco, quando voltar, tem muita coisa diferente aqui, né, o pastor Ramiro, estamos orando para que o pastor Ramiro e alguns missionários daí, algumas pessoas daí, possam estar aqui em julho, que vai ter o congresso, o missionário, o EDM, e isso vai ser impactante. Estamos organizando para que os pastores que vão vir de vários lugares do mundo, possam ter uma programação de visitas também, começando por Lima, depois aqui por Juan Caio, para conhecer o campo missionário e ter um impacto com missões. Certamente não vão voltar de coração normal, vão voltar com um coração muito quente, muito caliente, né, na presença do nosso Deus e que vocês possam estar orando. Por isso, abençoando o pastor Ramiro, abençoando os missionários que vão vir daí da igreja, da igreja da salvação, para que o ministério de vocês possam crescer e possam trazer a palavra que tem dado ao coração de vocês e que o povo peruano, o povo quente, o povo anca, o povo que está aqui tão carente e precisa tanto dessa palavra de Jesus. É muito importante o discipulado, por isso que me aquenta o coração também estar com vocês nesse ministério para que você possa fazer a obra do Senhor e dando condições para trazer a palavra de Deus que colocou no coração de vocês, através desse discipulado, grupos familiares, o poder que as pessoas possam conhecer. O peruano tem uma capacidade, uma facilidade muito grande de ser muito carinhoso, muito receptivo, mas precisa da palavra, eles são um pouco lenço, um pouco devagar, diferentes do brasileiro. Tem que ter paciência, tem que ter muito amor, eles são muito carinhosos, muito receptivos. A comida aqui é diferente, né? Não tem o feijão porque não pode trazer o feijão, o pessoal que vem daí não traga feijão, porque por causa da altura nós estamos a mais de 3 mil metros acima do nível do mar e o oxigênio aqui vem de quando eu sinto falta, vocês devem estar notando minha respiração um pouco ofegante, porque não é que eu estou correndo, mas porque aqui vem de quando falta oxigênio, a quantidade de oxigênio aqui é baixa e o feijão precisa muito de oxigênio para poder fazer digestão. Comer o feijão aqui é praticamente certo que o brasileiro morre aqui, mas que tem outro tipo de comida. Toda vez que eu volto para o Brasil, eu levo para as igrejas que estão me envolvendo, estão me dando oportunidade, como lá na Ipag, dando oportunidade de apresentar o relatório do campo, eu trago alguma coisa do campo para participar. Dessa vez eu estou programando trazer, além do chá de coca, né? Uma coisa muito gostosa, muito saudável, não é droga, tá? Também vai trazer uma outra experiência, né? Minha ideia é trazer a batata, uma batata, aqui há mais de 3 mil tipos de batatas, cores, tamanhos, tudo que você possa imaginar. E o arri, que é um molho meio apimentado, muito gostoso, forte, mas que você possa ter experiência. Espero que quando eu voltar, nesse período que esteja orando, quando eu voltar 29 de julho, possa me marcar uma data bem perto desse período, para que possa reunir toda a igreja e participar, tanto desse meu testemunho de viagem, como também dessa participação, de ter um gostinho, né? do campo missionário aqui do Peru. Já estão também abrindo a porta para outros campos missionários, e que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam se tornar uma igreja missionária, uma igreja que vai levar muita pessoa para o campo. Mas antes disso, a igreja precisa aprender, né? É saber como envolver, como participar, como estar junto com os seus missionários que estão enviando por campo. Meu ministério, ministério de rádio, capacitação, e abertura de campo, e abertura de portas também. E nessa minha experiência, nessa minha caminhar, eu quero abençoar a igreja de vocês, para que possa estar também no campo, se envolvendo, tirando todas as dúvidas, capacitando os missionários, capacitando aqueles que têm chamado, para ter o menos choque possível. Choque sempre vai ter. Eu tenho choques, né? Eu tenho cada dia que vivo aqui, tem uma coisa diferente. Hoje, por exemplo, vi uma sopa aqui com um cheiro ruim, e ele falaram que ia comprar para mim, falei, não, não me gusta, não me gusta. E é muito diferente. Mas que vocês possam estar participando. Eu quero participar para os missionários da Igreja da Salvação, as pessoas que têm o chamado missionário, para que possam ter o menos choque possível. Se preparar para trazer essa palavra para o campo, mas com menos dificuldade possível, com todas as estratégias necessárias, para que possam fazer a obra. Esteja orando pela gente. Claro que eu vou continuar pedindo, é uma coisa importante. Qualquer tipo de oferta é muito bem-vinda, porque nós investimos. Você vai ver no nosso site, aí embaixo tem o nosso site. Você vai ver no nosso site, tem o relatório de viagem, as fotos, as visitas que a gente faz. E também eu coloco o vídeo de testemunhos do que estou investindo, porque toda oferta é investida em alguma coisa, ou no campo, na obra, ou em própria minha vida. Estou em previsão agora de começar a estudar também Quechua, Quechuanca. Abriu uma oportunidade muito maravilhosa. Tem muitas notícias, irmãos. Espero que no próximo vídeo, eu possa enviar para vocês o relatório, não somente escrito, mas em vídeo para vocês, que possa estar orando pela gente. Que Deus continue abençoando. Eu peço sempre a bênção de Deus sobre aqueles que estão ouvindo e vendo esse vídeo. Que vocês possam ter o coração missionário e o coração no campo, numa das três formas. Com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, e com as mãos dos que oferto. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês.